Meus amores, voltei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa qualquer barulho. Gente, hoje eu vou passar aqui pra vocês, que eu usei a chapisqueira pra fazer um chapisco leve na parede do banheiro aqui. E tô usando aqui, esse aqui é o ponto do chapisco, ele tem que ficar meio assim, essa melequento, melequento. Então eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô usando a chapisqueira, é um chapisco rápido. Passei só uma de mão mesmo, pra não ficar muito grosso, porque não vai ser a título de ficar pra proteger, até é pra proteger, claro. Mas eu vou vir com o reboco depois. Então aquele grosso pra tampar bem o tijolo. Pra ficar ali chapiscado, eu recomendo dar 3 de mão, tá bom? Então olha, preparei a massa, coloquei aqui 3 por 1. Uma medida daquelas latinhas de sorvete, né, de 1 kg. Então eu coloquei assim ó, uma de cimento, 3 de areia, tá? E água. Até esse ponto que vocês viram aí, é só voltar o vídeo um pouquinho. Molhei a parede, tá? Peguei a mangueira de água. Vocês podem usar a trincha, a brocha, jogar uma aguinha antes de você iniciar o seu chapisco. Aqui eu tô usando a chapisqueira, por quê, gente? A pessoa que eu fiz o banheiro, pediu pra mim ensinar a usar a chapisqueira. Então foi uma aula também, só que eu não gravei pra vocês. Quero agradecer você aqui comigo, com a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu like. Tá bem? Todos vocês, forte abraço, muito obrigada. Tá bem, gente? No próximo vídeo, você ativando o sininho, você vai receber a notificação. E isso ajuda também o canal, o seu comentário, o seu like. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.